Olá minha gente, aqui é Boaventura, retornando para apresentar mais um trabalho, esse trabalho feito hoje, 31 de dezembro de 2021, como eu fiz um trabalho dia 25, então esse também eu brosquei na imaginação ver o que é que parecia esse ano e me veio então um ano que não tinha um corpo definido, um ano que realmente para nós, povo brasileiro, ele teve uma cara extremamente ameaçadora, seja através de forças da natureza, pandemia, crises econômicas, políticas e sociais, então o que saiu finalmente foi esse corpo, com pés e mãos em direções absolutamente diversas, que não vai para lugar nenhum a não ser agredir, essa cara que é tenebrosa, uma cara tenebrosa inspirada exatamente na tecnologia digital, na tecnologia da informática, a tecnologia dos meios de comunicação, que nos amedronta o que eles criam de mentira e omitem de verdade, então, aí para ser visto e se aprovarem, eu acho que de uma certa forma eu consegui ler aquilo que eu estava procurando, né, um dos braços, inclusive, sai um dos elementos do disco rígido do computador, né, que lê disco rígido, parece que realmente durante esse ano, ele estava o ano lendo um disco rígido que só programava desgraça, morte, destruição, então, então, está aí, essa escultura, como uma lembrança, né, como um marco para mim, desse ano de 2021, agora, findando, em uma lua minguante, então, eu espero que com a lua minguante, mingue, todo esse desespero e horror, né, que eu busquei expressar, nessa máscara, daí.